olá meus amigos da maceta e os imóveis tudo bem com vocês bom nós estamos saindo aqui de frente da loja nós vamos sentido estrada do sal para mostrar uma casinha para vocês de primeira locação de dois quartos na sua suíte tá então nós nós não vamos pela beira da pista pela lagoa vamos por dentro pela nossa Nazaré tá bom eu vou passar aqui a nossa máquina que agora vai na mão em não vai no aqui suporte que nós não temos para vocês poderem conhecer mais um pouco da nossa cidade aí nós não vamos pela lagoa que ela lagoa todo mundo conhece né sabe onde é então vamos nós vamos subir aqui estrada capivara vamos subir aqui a famosa estrada capivara e vamos dobrar a direita na nossa Nazaré e olha para quem quiser comer bem recomendo aqui ó a direita aqui esse restaurante aqui ó e a nova Roma muito bom e aqui a noite aqui fica lotado tem um monte de barzinho o acesso para essa casa por aqui metade é asfalto e outra metade é chão né também não sei se vão calçar mas por enquanto é estar de chão como vocês sabem igual é tem mais quebra-mola do que a árvore né então vamos a eles né Jesus como tem quebra-mola desse lugar e tem uns quebra-mola que são verdadeiros muros nós estamos paralelo à rodovia tá rodovia tá aqui a a sua direita vou mostrar aqui deixa eu parar aqui na esquina aqui ver se a gente consegue mostrar para vocês a a lagoa lá no final lá tá vendo lá no final lá é a lagoa agora acabou os quebra-mola mas vai começar a estar de chão tá vendo que eu falei num vídeo anterior olha prefeitura limpando tá vendo é que eu falei cara graças a Deus a gente não vê sofá fogão carro boiando os rios né nem tanto lixo também não que acho que o pessoal também não tem muito esse hábito aqui de jogar as coisas em de rio né e pelo menos o pessoal local aqui eu não vejo fazer isso e agora a gente começa o trecho de terra e também não sei até quando ficar na terra né porque já que estão passando tudo provavelmente aqui também vai ser agraciado né não sei que hora mas provavelmente será aqui a esquerda aqui eu pôs saúde pôs saúde cidade nova a sua direita aqui é o loteamento balneário dos signos e a sua esquerda aqui é o loteamento campo e mar todos os dois foram elaborados pela Santa Lúcia Comércio Indústria e depois foi adquirido pela Campo Maia para a gente mesmo imobiliagem né tá vendo apesar de ser estado de chão é boa de andar não é ruim não se der quando a gente sair da casa a gente faz o movimento contrário a gente sai por fora pra vocês verem uma outra saída tá então um é nesse bairro aqui bairro parque dos desejos aqui a esquerda esse imóvel que a gente vai ver tá bom muito próximo aqui já da da estrada do sal tá bom então meus amigos vou dar uma pausazinha aqui e a gente se vê na frente do imóvel tá bom fica aí não sai não hein valeu bom bom meus amigos dando continuidade aqui o vídeo chegamos aqui na casa mas meus amigos tá muito vendo então se ficar estalando muito o vídeo não reparem não tá bom vocês podem ver olha que beleza a casinha é muito legal tá vendo tá em obra ainda né tá fazendo aqui do lado então aqui do lado dessa grama aqui esse poste aqui vai ser o a divisória né tá sendo feita ainda tá vendo toda a calçadinha em volta vai ser colocado o portão né essas coisas todas mas olha o nível de acabamento que beleza bonitinha né aqui vai ser a garagem também você pode puxar a cobertura aqui também pode fazer uma varanda gordura lá nos fundos tá vendo casa muito legal vamos até o fundo ali pra vocês terem a ideia aqui é o fundo do terreno tá vendo casa muito bem construído gostei do acabamento dela gostei do capricho que eles estão dando uma coisa de calçadinha conforme a lei que obriga hoje a calçadinha uma graminha pra entrada aqui aqui vai ser a serviço tá vendo bem legal e aqui vai ser divisória né aquele poste ali metade pra cá metade pra lá tá vendo então meus amigos vamos dar a volta agora pra entrar no imóvel pra entrar no imóvel dizem que visita sempre entra pela sala né então vamos por enquanto a gente está visitando né então vamos entrar pela sala quando a casa for surda e a gente vier fazer um lanchinho aqui tem problema não tem problema tá vendo aqui olha olha que detalhe legal olha tudo embutido tá vendo as lâmpadas da varanda acabamento em gesso granito tá vendo as janelas com acabamento olha que coisa bonita sala com a cozinha em conceito aberto tá vendo olha que ambiente bonito claro né limpo olha gostei gostei de novo então tem essa bancadinha aqui com esse piso em 3D uma boa bancada em granito tá vendo tem algum material aqui que é da obra ainda né caso vocês estão vendo que ela está em fase de acabamento tá vendo e é bom ver né pra vocês terem noção né olha uma boa torneira de pia tem granito com cubinox tá vendo tudo fechamento alebrumbex com granito olha os louços foram usados olha aqui tem sanca tá vendo olha que conceito aberto que coisa bonita tá isso aqui muito claro né as portas são de madeira então vamos aqui nossa suíte aqui já deixa tomada ali pra funcionar olha o nível da pia que vai ser colocada bem moderna né então meus amigos é uma casa com excelente acabamento olha olha ela já montava bem moderna né é o piso ali metano barba ou bem legal bem capuchado solerinha pra já pra apoiar o blindex não esses detalhes que fazem a diferença no imóvel né acabamento acabamento é que bordial olha esse banheiro que luxo olha lindo né bacana né esse é o gole social do imóvel e aqui é o quarto dos fundos um bom quarto também bem amplo muita tomada muito claro o ambiente né muito claro gostei bom meus amigos então esse imóvel tá na maciência dos imóveis à venda o preço vai tá no título na descrição vai tá tudo direitinho junto pra vocês no site vai ter as fotos na descrição vai ter o link né pra vocês visualizarem melhor que tiverem na dúvida passou no vídeo tá então ó o que que nós vamos fazer agora nós vamos palestrar no céu de Nazaré eu vejo se eu saio palestrar do sal pra vocês verem o caminho completo tá bom fiquem todos com Deus aí e só mais um instantinho pra gente fazer essa volta aqui tá bom deixar vocês aqui com mais uma uma panorâmica desse belíssimo imóvel valeu meus amigos dá uma pausa aqui e já retornamos bom agora vamos aí pra pra parte final do vídeo né vocês já viram a casa já viram tudo direitinho vamos sair aqui na estrada do sal no sentido cidade nova mas a gente deu uma volta completa né porque vemos pela nossa área agora a gente sai aqui pela estrada do sal aqui ó pertinho dobrando aqui a direita nós vamos sair na rodovia aqui já tem um pedaço calçado então também já se você quiser vir por aqui também dá né já facilita só vem com cuidado porque como lembrando a vocês aonde tem calçamento e guaba tem quebra-mola então não venham acelerando muito não porque tem uns aqui meu filho é igual muro então aqui tá perto aqui tá bem mais perto da rodovia tem um ponto de ônibus ali também tem vários acessos aqui que tem um condomínio sendo construído aqui não vou te falar que tem muita quebra-mola vamos sair daqui a rodovia já tá aqui ó daqui eu já vejo uns 150 metros aqui mais ou menos aqui 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 praticamente é a última rua de guaba sentido araroma dos municípios de guaba e sobredondeia a última rua que dá pra transitar é essa aqui vamos agora pegar a rodovia aqui 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 a gente conhece esse trecho aqui como morro do governo é bem simples a sua esquerda aqui ó esse terreno pertence a uma faculdade aqui à esquerda e à direita aqui tinha uma usina de asfalto também essa faixa também pertence ao governo então ficou o apelido de morro do governo e aqui quando você chega aqui você já vê a cidade toda aqui à direita deixa eu passar essas armas aqui tá vendo você já vê a cidade todinha aqui ó de noite aqui é bonito porque você vê todas as luzes acesas né bonito isso aqui tá vendo então isso aqui é quem vem de de São Pedro no sentido Iguaba isso aqui é a é a chegada né é a chegada né a chegada é essa aqui aqui na frente aqui tem a a nossa patrulha rodoviária aqui é a secretaria de meio ambiente aqui é a direita aqui é o bairro dos o baixo e a esquerda é o condomínio dos o baixo essa reta aqui já é a reta da lagoa aí tem um radar aqui não desçam correndo porque tem um radar aí logo depois tem a patrulha do aviário e aí aqui você já começa a ver a nossa lagoa aqui à esquerda aqui então meus amigos espero que vocês tenham gostado lá da casa lá a casa tem um acabamento muito legal gostei muito capricho nos detalhes pequeno detalhezinho que isso que é importante né é os detalhes né é o que as pessoas olham porque alvenaria a condição não vai tampar não tem como mas tem que ver os detalhes e o detalhe você não consegue esconder então é isso que vocês devem olhar quando vocês estiverem vendo o imóvel são os seus pequenos detalhes já estamos perto aqui do nosso destino né nossa nosso querido tigrão está lá nos esperando só que antes de chegar nele nós temos um pode falar pode falar é, está com vergonha nós temos um quebra a mola meu povo olha aí, olha aí pulou então meus amigos fio por aqui um grande abraço a todos espero que vocês tenham gostado curta, comente, compartilhe quaisquer coisa que a gente sempre fala né dá o valeu para quem gostou torne-se mesmo para ajudar a gente a comprar um suporte para essa câmera antes que ela quebre e é isso grande abraço aí fique com Deus e nos ajude a fazer um bom canal para vocês grande abraço grande abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto